Que bom te rever ao vivo e à cor Sem ser pela tela de um computador A gente se viu há um século atrás A vida mudou, mas nunca é demais Dizer que ainda aguardo aquelas canções em mim Aquelas canções pra sempre brotando em mim Um copo de vinho, um bule de chá A casa é modesta, mas pode chegar Tem flor no canteiro, cachorro e sofá Comida na mesa e o que precisar Para alimentar aquelas canções em mim Aquelas canções pra sempre acendendo em mim Da última vez que o acaso nos aproximou Eu não te liguei e nem você telefonou Mas de hoje eu já sei que não vai passar Se a gente se esbarra em qualquer lugar Na praia, na rua, em mesa de bar Delete o meu nome do seu celular E vem visitar Aquelas canções pra sempre acendendo em mim Da última vez que o acaso nos aproximou Da última vez que o acaso nos aproximou Mas de hoje eu já sei que o acaso nos aproximou Mas de hoje eu já sei que não vai passar Se a gente se esbarra em qualquer lugar Na praia, na rua, em mesa de bar Delete o meu nome do seu celular E vem visitar E vem visitar Aquelas canções em mim Aquelas canções pra sempre nascendo em mim Vem visitar Aquelas canções em mim Aquelas canções pra sempre nascendo em mim Aquelas canções pra sempre nascendo em mim Aquelas canções pra sempre nascendo em mim